Tá piscando, tá gravando, salve, salve, salve gatinha, salve rapaziada Boa tarde, boa tarde, falando diretamente de Barretos, hoje é domingão Deu uma sossegada agora no evento Mas o evento é esse aqui ó tio, vai, vai pensando Muita gente já foi embora né Porque o negócio aqui foi ontem Mó cheiro de borracha queimada Olha só São 5h37 Aqui a rapaziada da força e ação Pro Torx Pro Torx não, vamos falar o nome certo do negócio Pro Torx Tem gente hein Vamos aí amor Vai lá? É Quer que eu abro? Não Calma aí Deixa eu ver o Marcelo E aí Beleza meu brother Não acredito que eu tô te conhecendo É Puta que pariu Pode tirar uma foto? Vamos aí Caralho Isso é lá de Serrana Vamos ver a minha vida Imaginado Valeu 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 Obrigado Obrigado Tamo junto Obrigado Obrigado E aí meu brother Valeu 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 Calma aí Calma aí Valeu 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 Ah Não vai dar pra entrar aí não Acho que acabou Que já Acabou Ah Isso aí Evento monstruoso Realmente um dos maiores Que nós já viemos Salve salve Tio Não Hum 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 Loucuras 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 Muita moto Muita gente Que rapaziada da escuderia Hayabusa Salve salve 101 events Tá aqui ó Salve salve daniel Salve Não tem que dar uma volta Pra entrar de novo Não tem que dar uma volta pra entrar de novo Olha aquela selfie Tiozão Vamos aí É nóis Valeu Valeu Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, valeu, obrigado, obrigado. Muito. Esse aqui é o primeiro rolê que nós demos aqui no evento. Vamos lá. 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 É, os caras fizeram uma homenagem para o cara ainda ao vivo, não é que adianta depois de ir morto Quem falou? Ele? O... quem que me falou? Ele era... eu? Não, mas o pai dele já era daqui Vamos botar lá na frente então Olha a nossa camiseta Os caras do Ira já Vai ao Ira? Acho que é Então é só isso, isso aí foi um rolezinho, o Basing O que é que é que. O que é isso? Então é isso aí Esse aí foi nosso rolê No evento de Sparatones Barretos Motorcycle Beleza, beleza Muito obrigado, obrigado Até o próximo vídeo E aí